Olá! Estamos aqui então, gente, com a correção da semana 1 do PET 5 do ensino fundamental do sexto ano, beleza? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, né? Para que eles tenham também as explicações, as correções, né? Então vamos lá então, logo depois da vinheta, nós vamos começar essas explicações, ok? Dessa primeira semana. Então as atividades dessa primeira semana, né? Foram aqui ó, read the text below, então nós vamos ter um texto aqui sobre World Health Organization, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, né? E agradecendo aos heróis da saúde, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana, para nos manter seguros, né? Salvos do Covid-19. Então os cientistas estão trabalhando aqui, né? Os técnicos do laboratório, os enfermeiros, enfermeiras e médicos e médicas, tá? E aqui fala para que eles estão trabalhando. Nós já vimos a tradução disso tudo aqui lá no vídeo de explicação, tá? Por isso que eu estou passando já direto aqui, né? Isso aqui a gente notou que é uma página do Facebook, não é? Aqui ó, Facebook, está escrito aqui embaixo, né? Responda as questões em português, a partir da análise dos elementos verbais e não verbais, né? Do que está escrito e das imagens dessa ilustração, podemos concluir que se trata de quê? Uma postagem do Facebook, tá escrito aqui, gente, né? Facebook.com, né? Slash W-H-O-slash, né? Então, Facebook, tranquilo. Qual o nome da página que fez essa postagem? Tá aqui ó, H-D-T-P-S-2-Points, slash, 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 www.facebook.com, slash, W-H-O-slash, ok? Pode até clicar aqui que já vai direto para lá. O que significa WHO, W-H-O, World Health Organization, em português? É a nossa famosa OMS, né? Organização Mundial da Saúde, tá? Para a gente é OMS. Number four, relacione as duas colunas. Então, ali, cientistas, os cientistas estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para encontrar tratamentos e vacinas para o coronavírus. Os técnicos de laboratório estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para fazer testes do coronavírus em nós. E os médicos e enfermeiros estão trabalhando 24 horas por dia durante 7 dias por semana para nos proteger e curar do coronavírus. Então, ficou 3, 1, 2, né? A hora ficou 3, 1, 2, tá bom? Number five, volte novamente à ilustração. Então, voltar lá à ilustração, né? Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Essa ilustração, né? Aqui ele pergunta uma coisinha para a gente, né? Vamos ver aqui o que ele pergunta, né? Cada quadro apresenta sentenças com are working, né? Isso significa que as sentenças estão em qual tempo verbal em inglês? Então, vamos ver aqui, ó. Scientists are working, lab technicians are working, nurses are working, doctors are working. Então, estão trabalhando, né? Agora, neste momento, né? Para nos ajudar, nos deixar salvos do Covid-19, né? Então, o que é isso aí, gente, né? É o quê? Eles estão, elas estão o quê? Qual o tempo verbal? No present continuous, né? Quando usamos o sujeito mais o verb to be, o verb to be mais o verb plus ing, né? Então, tem o sujeito, o verb to be que acompanha esse sujeito, né? Seja o am, o is ou are no presente, né? Mais um outro verbo com ing, né? Usamos para dizer que uma ação está em andamento agora, neste momento, né? Eles estão trabalhando agora, neste momento, para nos proteger de tudo isso. Tá bom, gente? Então, seria isso, né? Então, terminamos aqui, né? A semana 1 das atividades de língua inglesa do PET 5 do 6º ano do Ensino Fundamental, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham corrigido o que vocês erraram aí, tá bom? Então, assim que a gente voltar, eu vou dar um visto no caderno de vocês, tá certo? Dando um pontinho extra, para quem tiver tudo corrigidinho, bonitinho. Tá ótimo? Então, a gente se vê na próxima semana, pedindo para vocês se inscreverem, né? Quem ainda não se inscreveu, dá um like e compartilhar esse vídeo com seus colegas, ok? Então, a gente se vê na semana que vem, na semana 2, tanto com a explicação, quanto com a correção. Ok, guys? Bye, bye! See you! Tchau, tchau!